Uhul, alemão! Alemão, alemão, tá todo mundo me perguntando quem é o pé de pano, cara? Você sabe quem é o pé de pano, cara? Cara do som? Deixa com nós! Fala, galera! Beleza? Já tomou um Frozen de laranja? Sabe fazer? Sabe mesmo? Tem certeza? Se não sabe, vai aprender o Frozen de laranja! Nujoca! Já dá um like no vídeo, se inscreva no canal, mande suas sugestões, ativa o sininho e bora! Bora misturar tudo, galera! Para o nosso drink de hoje, vamos usar o suco de duas laranjas, duas colheres de açúcar, meia forninha de gelo e uma dose e meia de gin. Vamos para o preparo, hein? Nosso suco de laranja, açúcar, meia forninha de gelo, para ficar bem cremosa, galera! Uma dose e meia de gin. Agora é só misturar e correr para o abraço! Uma laranjinha de leve aqui na borda do copo! Beleza? Tem para ninguém! Descobriu nada, né, alemão? Chá comigo! E aí, pé-de-pano, chega mais, meu camarada! Beleza? Permenta essa delícia, pé-de-pano! Curtiu? E aí, pé-de-pano! 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 E aí, pé-de-pano!